E aí galera, tô aqui com o jogo Black Ops 2, mostrando uma partida onde eu fiz 22 barra 7. Joguei bem, mas porque eu dei sorte de pegar um... um... não é Vant, é aquele avião stealth que sai matando todo mundo. Vocês vão ver aí na partida. Essa partida eu joguei essa semana passada agora. Por um acaso eu joguei melhor do que as partidas que eu jogo ultimamente, que eu joguei nos últimos dias. E eu descobri que é porque eu não enxergo. Eu sempre reclamei que a distância entre a TV de casa e o sofá era muito grande. E realmente é muito grande, por isso que eu não enxergo e jogo mal, sabe? Aí quando eu não tô jogando na televisão, eu tenho que jogar no Note, só que o Note tem 13 polegadas. Então eu nunca enxergo direito. E aí eu fui pra casa do meu namorado e acabei jogando muito bem várias partidas, saca? E aí eu gravei duas delas, gravei essa em que nós ganhamos, eu fiz 22 barra 7. E a próxima partida nós perdemos, mas tava eu, o Ti, que é o meu namorado, o Tiago, e o João, que é um amigo nosso. E nós ficamos os três, top, mesmo tendo perdido a gente jogou legal até, né? Aí vocês vão ver também, eu coloquei as marcaçãozinhas, vai e tal. Bom, na hora que eu falei o meu namorado, o Ti, que é o Tiago, não é meu irmão. Por um acaso eu estou namorando um cara que tem o nome do meu irmão. Porque na realidade é o Tiago Fernando, mas eu não sei, acho que eu tô acostumada a chamar meu irmão de Tiago, o Ti, e eu também chamo ele assim. E quando joga nós três juntos, vira uma zona, mano. Tipo, eles nunca sabem com quem eu tô falando. E aí, de vez em quando, eu acabo falando Fer ou Fernando, mas Tiago Fernando é meu namorado daí, tá? Não achem que... Oh, meu Deus, eu namoro a dois, não. É porque ele tem... Como ele tem dois nomes, eu uso dois nomes, né, Dennis? Bom, Black Ops, mano. Eu finalmente peguei a skin Gold da Type 25. Tipo, eu fechei todos os challenges dela e peguei a Gold. De fato, eu consegui a Diamante ainda, né, mas, meu, já tô feliz com ela do jeito que tá. Ah, eu tô pegando, liberando agora a M27, que já foi bem mais da metade das coisas. Eu peguei os 75 Red Shorts, falta 100 agora pra fechar. E peguei o primeiro Prestige, eu tô level 7 do Prestige 1. Vamos ver se eu consigo, né, continuar jogando mais ou menos, digamos, né. O meu Q barra def tá de 0.66, 0.68, alguma coisa assim. Eu tava com 0.5, eu só subi esse 0.1 por conta de eu ter jogado essa semana na casa do Ti. Que lá eu enxerguei muito mais coisas do que geralmente eu enxergo, né. Eu prefiro jogar no modo Hardcore, esse daí tá no modo Hardcore, que é o extrema. O próximo acho que também tá. Por conta de que, meu, tipo, você dá um tiro no cara, um, dois tiros no cara e o cara morre. Já o... Nossa, deu uma lagadinha no vídeo, né. Já o modo normal, meu, você descarrega a arma no cara e ele não morre. E isso me irrita muito, saca? E outra coisa que eu não gosto do modo normal é que você não tem... Você não tem team kill, tipo, você pode atirar nos caras do teu time que você não mata ele. Eu já não curto isso. Eu prefiro o Hardcore justamente por isso. Porque você não pode simplesmente chegar e sair atirando. Tipo, você tem que tomar cuidado pra você não matar os seus comparsas. Os seus parceiros. Eu acho isso legal. Bom, agora deixando um pouco de Black Ops do lado e falando um pouco sobre o meu canal. Eu vou ficar sem computador durante um tempo. Até eu conseguir juntar dinheiro pra montar o meu ou fazer algum milagre com o PC que a gente tem em casa e eu divido com o meu irmão, né. E ver o que vai rolar. Eu tô com alguns vídeos aqui de... Nossa, eu descarreguei a arma e não matei o cara, velho. Eu sou muito... Nossa, tem hora que eu sou muito burra no jogo. Eu assisto e depois falo, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Como eu fui vesga. Isso tudo bem. Então, eu tô com vários vídeos de WoW guardado que eu preciso renderizar e subir. Tenho também algumas partidas de Black Ops 2 que eu joguei com o Tee, com o meu namorado. Só que eu não sei porque eu saí com uma voz de homem. Isso já aconteceu algumas vezes. Mas eu não sei porque acontece isso. Mas tudo bem. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Tipo, eu vou tentar arrumar. Ah, vamos ver. O que mais? Acho que é só. Do canal é isso. Eu quero ver se eu consigo ir postando as coisas. Por mais que eu poste, tipo, num tempo não muito bom e meio devagar. Eu não quero parar. Eu quero continuar. Só que esse ano vai ser meio complicado. Porque eu vou ter que fazer estágio obrigatório na faculdade. E aí eu vou ter que trabalhar de verdade como pessoa normal e tal. Vamos ver como que vai ser, né? Mas vou tentar, tipo, levar tudo certinho e continuar fazendo as coisas pra vocês. E no mais, é isso. O que eu tenho jogado ultimamente é Black Ops e Halo 4. Vocês viram, eu compartilhei algumas fotos, algumas coisas na minha página no Facebook. E no meu Twitter, né? Eu ganhei o Halo 4 de alguém que eu não sei quem. A pessoa mandou entregar na minha casa com o nome de Eric. E eu sei que é pra mim porque estava com o endereço de casa e o meu número de celular. São poucas pessoas que têm o meu número. Só que eu não sei quem é. Eu publiquei pra ver se a pessoa se manifestava. Ela não se manifestou. Então a única coisa que eu posso dizer é Muito obrigada pra quem foi que mandou. Se você tá assistindo o vídeo, cara, foi um dos melhores presentes que eu recebi ultimamente. Realmente, era o jogo que eu queria mesmo. Queria muito. Eu adoro o Halo. Sou Halo fag mesmo. E eu tava, tipo, sem condições de comprar ele. Eu fiquei muito feliz na hora que chegou. E meus pais e meu irmão até tiraram o salvo de mim falando Ai, vai chorar de novo, né? Nerd. Mas, meu, eu realmente queria muito aquele jogo. Eu fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada por ter mandado. Sério, cara. Tipo, foi uma baita de uma surpresa. Seja lá quem você foi. Obrigada. Mesmo. E deixa eu ver o que mais. Acho que é só. Aí eu tenho jogado um pouco de Halo 4. Eu tô terminando ele no... O modo campanha no Legendary. Eu tava jogando sozinha. Tô finalizando sozinha. Depois eu comecei um save junto com o T. Com o meu namorado. Pra ver, tipo, se a gente termina rapidão. E... Acho que é só isso. Eu acho. Não sei. Acho que é só. E... É isso aí. Eu descobri que o meu grupo da Steam tava fechado. Só podia entrar num convite. Eu arrumei já, tá, galera? Vocês podem entrar já e ir lá e participar. Me chamar pra jogo, etc. Eu tô com alguns jogos novos que o meu irmão comprou. E com certeza ele vai me emprestar. Óbvio. E eu quero ver se eu faço alguns jogos mais arcades. Assim, né? Os vídeos e tal. Que agora a opção que eu vou ter sem computador é o Xbox e jogos que não exigem muito da placa de vídeo. Porque o meu computador de casa, ele é, tipo, comprado no Extra, saca? Tipo, ele é um Core 2 Duo, tem 4 GB de RAM, 500 de HD, mas ele não tem placa mãe nem placa de vídeo. Tipo, a placa mãe é uma gigabyte com placa de vídeo on board. Então não dá pra eu jogar muita coisa, né? Eu vou fazer vídeo daquilo que não exija muito. Ah, o meu irmão pegou o mundo da Warfare 2 e... E com o gráfico, tipo, no mínimo dá pra gravar legal. Mas não sei, vamos ver como que vai ser, né? Porque subir vídeo com gráfico ruim é uma bosta, né? Mas é isso aí. Eu vou deixar vocês com o restante do vídeo. Eu perdi essa partida, como eu disse no começo. Eu gravei o vídeo com o primeiro vídeo onde eu ganhei a partida, né? Eu fiquei acho que em segundo. Primeiro, eu não sei. Eu coloquei a imagem do resultado ali no final. Eu fiz 22 barra 7 e essa daí eu perdi. Eu acho que eu fiz 14 barra 7. Alguma coisa assim. Eu sei que no primeiro eu fiquei com... Que o barra death de 3 e alguma coisa. E esse segundo eu fiquei com 2 e alguma coisa. Então, acho que foi isso. 14 barra 7 barra 8. Alguma coisa assim. E é isso aí. Se vocês gostarem do vídeo, deem like. Favoritem, compartilhem, comentem. E eu sei que eu não sou profissional em FPS, né? Mas eu realmente gosto de jogar Black Ops. E se eu pudesse eu ficava o dia inteiro jogando. Mas meu pai ia ter um em parte se eu fizesse isso, né? E... E se vocês quiserem me adicionar na live, pode adicionar. Eu vou deixar o meu nick aí embaixo. Só que é assim, gente. Não adianta ficar me invitando pra party. Porque eu não posso ficar falando o dia inteiro aqui em casa. Meus pais trabalham em casa, então eu não posso atrapalhar. Então não é sempre que eu posso ficar falando. E algumas vezes eu já estou em party com alguns amigos mais próximos ou com o meu namorado. E eu não vou ficar, tipo, saindo e entrando de várias partes. Porque é jogar. Chama pro jogo, a gente entra no jogo junto. Mas nem sempre vai dar pra eu entrar em grupo mesmo, tá? Espero que vocês entendam isso. E é isso aí. Vamos ver o que a gente consegue jogar. Na verdade, eu só tenho 30 dias de live, né? Porque eu estou com 14 dias do Halo de um amigo meu do Ti, que é o João. Ele passou pra mim 14 dias de graça. E tem mais os 14 dias do Halo que eu ganhei. Então eu só tenho 30 dias de live. Quero ver se eu consigo ativar mais, pelo menos, 30 dias ou, sei lá, 6 meses, alguma coisa assim. Se sobrar dinheiro. E é isso aí, galera. Obrigado por tudo, pelas mensagens que vocês têm mandado. O pessoal que fica pedindo o vídeo, muito obrigada. Mesmo que eu realmente goste do carinho de vocês. E é isso aí. Vamos lá que... Se tudo der certo, amanhã tem vídeo. De Black Ops de novo Halo. É isso aí. Até o próximo vídeo. Na próxima vez, infantes. Tchau, 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 tchau.